Olha, você precisa de linha telefônica, então sugiro entrar em contato com esse rapaz aqui do meu lado, o Sérgio, do Telepark. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, né? Tudo legal. Olha, ele tem um estoque grande de linhas telefônicas, do qual você precisa. Você sabe que, de acordo com cada região, é um preço. Exatamente. Mas como é que você faz as facilidades de pagamento, por exemplo, Sérgio? Olha, a gente tem, eu vou sugerir hoje, três grandes planos. Uma mais seis, uma mais nove, uma mais doze. São planos relativamente curtos, prestações fixas. Você já tem a linha instalada de imediato e as parcelas hoje estão, abaixaram bastante. Você quer ver, olha, um exemplo. Vamos citar a linha centro ali, beija-me em constante. Uma mais seis, se você optar pelo plano, né? Uma mais seis de quinhentos e doze, tá? Aí, se você preferir um plano um pouco maior, pode fazer o um mais nove, né? Isso. Uma mais nove de quatrocentos e quinze, tá? Quatrocentos e quinze reais fixas. Portanto, você vai saber quanto você vai pagar até o final, né? Ou então, uma mais doze de trezentos e sessenta e oito reais. Isso. Um exemplo que, nesse caso, vale para ali a beijão em constante. Dependendo da sua linha, o preço diferente. O que você tem que fazer? Você entra em contato para cá, você telefona e tal, pergunta o que ele tem. Então, você já acerta, já vem aqui, fecha o negócio, já recebe um telefone e sai por aí falando, né? Fica aí na sua casa falando. Agora, o que você pode fazer também? De repente, você precisa de dinheiro no ato, para algum compromisso e tal. Você pode vender a sua linha telefônica, eles compram a vista e você compra uma outra financiada, é isso? É isso mesmo, Zé. Né? Faz o dinheiro e não fica sem telefone. Né? E você tem planos até vinte e quatro. Até vinte e quatro. Você pode fazer um plano curtinho como esse ou outro qualquer, mas enfim, você vende para cá, recebe cash no ato, paga parcelado, não fica sem telefone e sai do aperto momentâneo. Gostaram? Ah, ó, comprou a linha telefônica, ganha um aparelho de teclas como esse. Tá bom? Eles só não te atendem aos sábados e domingos, mas durante a semana estão aqui em horário comercial, tá? Rua Domingos de Moraes, dois mil cento e dois, conjunto trinta e dois, terceiro andar, Vila Mariana, pertinho do metrô Vila Mariana, pertinho da Sena Madureira. Telefone 575-7755. Lighe o teu telefone, top.